São mais de 150 barracas com peças seminovas e novas também. No encontro de brechó, é possível encontrar roupas femininas, masculinas, infantis, de todos os estilos. Itens que vão do popular a peças de grife. Aí você encontra de tudo, peças de grife, peças novas também, seminovas, usadas, acha de tudo um pouco. A oportunidade de comprar as roupinhas básicas e baratas. Sandálias, roupas, tudo ótimo. Qualidade muito boa mesmo. Tia Lúcia mora em Aparecida de Goiânia, mas aproveitou o feriado municipal da capital para participar do encontro de brechós. E eu não perdi a oportunidade para experimentar um lindo acessório de cabelo. E aqui a gente encontra de tudo. Tem artesanato, tem roupa, comida e coisas para pôr no cabelo que a gente gosta muito, não é isso? As mulheres gostam muito desses acessórios dos cabelos? Gostam muito dos acessórios do cabelo. Aí eu vendo turbante e as fitas de cabelo também, que eu vou colocar em você. É duas faces, né? São lindas e eu adoro fazer esse trabalho. Então bora colocar para ficar bonita, hein? Olha aqui, olha o acessório. Fiquei bonito, gente? O encontro de brechós é realizado na Rua 3 do Centro. É o maior encontro do setor e acontece há sete anos. É um movimento que só cresce, até as famosas estão usando brechó. Aqui em Goiânia, esse evento é o maior do Brasil. A gente faz ele há seis anos aqui no centro da cidade. Cerca de 120 expositores por edição todos os meses. Roupa barata que ajuda a movimentar a economia criativa. Gera complemento de renda para mais de 200 famílias, em sua maioria lideradas por mulheres empreendedoras. Além da oportunidade de renovar o guarda-roupas, o encontro de brechó tem atrações gastronômicas na praça de alimentação. O projeto também faz parte do movimento Viva o Centro de Goiânia, com várias atrações de cultura e lazer. O projeto também faz parte do movimento Viva o Centro de Goiânia.